Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós temos mais uma noticiazinha, meio que envolve Power World, né? Mas também Pokémon, porque está rolando uma zoeira aí, né? Por parte dos fãs de Power World com Pokémon e os caras estão mexendo aí. O Pokémon tá ficando bolado, os caras aí vão querer ir pra cima do jogo, né? Vamos comentar sobre isso, né? Sobre essa zoeira. Vamos comentar um pouquinho também, né? Sobre o fato de Power World mexer com Pokémon. Será que vai mexer de alguma forma, né? Porque, assim, eu tenho opiniões sobre esses jogos, porque eles são um tanto diferentes, né? E a gente vai comentar sobre esses assuntos e o sucesso de Power World, enfim. Até a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e vambora para o nosso vídeo. Bem, primeiro vamos começar aqui com a zoeira em relação ao Power World. Porque, né? O que aconteceu aí é, a Nintendo, no meio de tudo isso desse sucesso, Ela decidiu fazer uma postagem no perfil dela do Nintendo of America sobre Pokémon, né? E eles postaram sobre um novo Pokémon lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Enfim, eles postaram um pouquinho sobre um Pokémon lendário, né? O Terapagos, né? E falou um pouquinho das formas do Terapagos. E eles mostraram essa imagem aí, né? Esse chão aí, esse chão aí que eles colocaram, não é uma textura muito legal, né? Se consegue ver, se não dá pra enxergar, parece que, sei lá, o Pokémon tá em cima de um borrão. E aí, eles mostraram outras imagens lá, a forma do Terapagos que muda e tal. E o chão, um negócio horroroso, né? Ololoso. E aí, a galera começou a zoar. Nem sei se foi só os fãs de Power World. Teve a galera do Power World, mas teve muita gente que gosta da Nintendo mesmo, né? Que reclama do Pokémon. E realmente tá certo, né? E aí tinha a galera zoando. Falou, pô, essa textura, o chão de PS1. Aí, a galera postando os negócios. Joguem Power World ao invés disso. Outra, eu vou passar. Aí, colocou um gifzinho lá do Relaxa Souros, lá do Power World, né? Aí, muita gente falando, olha essa textura de chão. Aí, a galera zoando, né? Copiou Power World. Falando que Pokémon copiou Power World, né? Textura dos anos 90. Power World é melhor. Feio demais. A galera começou a zoar, né? Porque é casa do Power World agora. E teve gente comparando. Tipo, um cara postou ali o Mario 64. 64, simplesmente, né? Mostrando as texturas do chão do Mario 64. Que são muito... As texturas do Mario 64, cara, são parecidas com as do Pokémon. Isso é meio bizarro, né? Se você for olhar ali, elas realmente... Assim, não é tão discrepante, assim, as texturas. Elas são bem semelhantes, né? Eles mostraram do outro Pokémon. Eu não lembro agora. Esse aqui, acho que é o Pokémon Stadium, né? É muito parecido. Pokémon Stadium do 64 também. Cara, os negócios... Surreal, né? Aí, a galera zoando, né? Mostrando, enfim. A galera ficou zoando, mostrando várias coisas, né? De Power World. O tópico aqui, né? É... A postagem foi dominada por coisas de Power World. Zoeiras com gráficos de Pokémon, né? E isso é bem engraçado se ver. E a gente entra naquela questão de que será que a Nintendo vai... A Nintendo não, né? A Pokémon... É que a Nintendo é dona de parte da Pokémon Company, né? É que quando a gente fala Nintendo... Quando a gente for falar Pokémon, a gente fala Nintendo. Porque, pô... Ela faz parte também. Então, enfim, né? Mas a Pokémon Company, né? Se a gente for falar... Ou a Game Freak, né? Ela talvez precise se mexer nessa questão gráfica, né? Porque a gente sabe que o Switch é um console simples. Eu canso de comentar sobre isso aqui. O Switch é um console bem... Né? Simplão. Só que a gente tem... Cara, excelentes exemplos aqui de jogos, né? O Xenoblades 3. O Zelda Tears of the Kingdom. Que eles fazem verdadeiros milagres dentro do console em questão de programação. Até otimização, dependendo. Eles são bem legais, né, cara? E é injustificável os gráficos do Pokémon. O gráfico do Pokémon é falta de experiência da empresa. Porque é uma empresa que sempre desenvolveu pra console... Assim, ao mesmo tempo é estranho, né? Ela sempre desenvolveu pra consoles fracos. Que foram os portáteis, né? E nos portáteis, realmente, a desculpa dos gráficos serem extremamente serrilhados, né? Se for jogar um Pokémon La Black, por exemplo, ele é extremamente serrilhado, né? Mas eles têm o seu charminho ali, né? Mas eu acho que por ela desenvolver em consoles fracos... Ela tinha que aprender a lidar com hardwares fracos. E quando fosse pro Switch, era pra ter um salto, né? Mas é esquisito. Ela não consegue trabalhar nesse ponto. Enfim, né? É uma loucura muito louca aí a Pokémon Company, né? Mas vamos torcer pra que essa zoeira maior aí... Faça ela pelo menos mexer nos gráficos do jogo, né? Que precisa de atualização. Acho que Pokémon precisa de atualização geral. Até em questão do combate. Mesmo que ele continue por turnos, que eu acho que faz parte da franquia... O combate, ele precisava ali ser um pouco mais rapidinho, um pouco mais... Eu acho ele meio datado. Hoje a gente tem muitos exemplos de jogos por turnos que conseguem manter jogos por turnos de uma forma mais atualizada, ainda sendo por turnos, né? Eu não vou citar aqui, até porque todo mundo sabe vários aí. Mas o Pokémon precisava, né? Você tem muita lentidão em muitas coisas, né? Por exemplo, você atacou um bicho, aí você... Pô, ataca, pá! Aí tirou o HP. Aí o bicho foi envenenado. Ele treme, aí fala... Não sei o que, foi envenenado. Aí, não sei o que, foi envenenado e tomou dano. Então, tipo, é muita coisa aí que vai acontecendo lento, né? Eles poderiam deixar o combate por turnos mais dinâmicos de Pokémon, na minha opinião. É algo que eles não mudam muito desde os primeiros Pokémon que eu jogo, né? Então, a galera tá zoando muito pra Word por causa disso. A galera do Power tá zoando muito Pokémon por causa disso, né? E, assim, o Pokémon vai mudar, vai mudar de forma? Eu acho que não, galera. Assim, o público, né? Gostou muito do Power World e tal. Só que o público de Pokémon, ele tá lá ainda, né? Você tem muita galera que tá com raiva, inclusive, do Power World dos fãs de Pokémon, né? O que pra mim não faz menor sentido. Mas o público tá lá ainda. A massa grande de Pokémon, mano, tá lá. É porque o que a gente vê na internet é muito a superfície do que a realidade, às vezes, né? Então, o próximo Pokémon que sair, meu amigo, é 20 milhões de vendas de novo. Ou até mais, mano. E não vai ir. E vai ser feio de novo. E vai vender. Então, assim, Pokémon, ele não tem incentivos pra melhorar. Porque ele ainda tá lá. E o Power World, ele é um jogo muito diferente. Ele tem ali, né? O Pokémon, um pouco do Pokémon, os bichinhos e tal. Mas ele é muito focado em você construir, coletar recursos, qualquer bicho pra trabalhar, craftar, né? Mais do que você ficar andando, batalhando. Então, o Power World, ao mesmo tempo que ele tem essa semelhança, ele tem muita diferença em relação ao Pokémon. Mesmo não sendo um jogo 100% original, mas comparando ele versus Pokémon, eles são diferentes. Então, assim, o público do Pokémon tá lá ainda. Não vai ter por que a Grimmy Fick mudar alguma coisa. Porque eu vejo muita gente achando que isso aí é uma lição pra Game Freak, pra Pokémon Company. Mano, a lição pra Game Freak e Pokémon Company vai ser quando impactar as vendas, tá? Eu não vejo o Power World impactando as vendas. Primeiro que ele não tá nem no Switch, né? Ele tá em outras plataformas ali. Então, eu não vejo um cara que jogou Power World vai deixar de comprar Pokémon. Tem muito nintendista que jogou Power World e realmente gostou, né? Foram essa galera mais sincera, tipo, não ficou de embirra por um jogo ser igual. E gostou. Mas, cara, o cara vai continuar gostando de Pokémon. Ele não vai mudar o conceito do Pokémon por si, né? O Pokémon é um jogo diferente desse quesito. Então, eu não vejo o porquê da Pokémon Company ainda mudar Pokémon. Embora muita gente ache que isso vai acontecer. Eu, por enquanto, não vejo isso acontecendo, né? Eu acho que vai continuar na mesma porque é rio de dinheiro. É uma franquia muito popular, cara. No Japão, é um negócio tenebroso. O Pokémon é tipo futebol pro brasileiro. É um negócio muito surreal. E não vai mudar. É tipo você querer que o FIFA mude, né? Sendo que o futebol aqui pro Brasil é um negócio surreal. E você vê que saiu até uma lista dos jogos mais baixados de Playstation. O FIFA 24 acho que era o primeiro lugar aqui no Brasil. Mesmo sendo o mesmo jogo todo ano, o brasileiro tá disposto. Porque é um negócio muito cultural. O Pokémon é cultural no Japão. E o Japão é responsável por parte muito das vendas de Pokémon. E o Power World não vai mudar essa hegemonia de Pokémon, tá? Então, eu acho que isso não vai acontecer. Mas, né? É bom ter opções. É legal a gente ter uma opção como o Power World ali. Quando a gente tem um Pokémon sendo cada vez mais destruído. Ou mal cuidado pela Pokémon Company, né? E no meio de tudo isso, a gente tem o sucesso de Power World, né? O Power World chegou a 19... Basicamente 20 milhões de jogadores em todas as plataformas agora. Não apenas na Steam. Elas liberaram os dados também do Xbox, né? O jogo tá no Game Pass, tem muitos jogadores de Game Pass. Muitos jogadores do Xbox, Power World aí. E muita gente jogando, né? Eu lembro que o Pokémon, se eu não me engano, ele vendeu, acho que no primeiro mês. Ou até nas duas semanas. 20 milhões de unidades. Então, cara, ele conseguiu alcançar um feito muito absurdo, né? Um feito, assim... Contra um jogo que, como eu falei, é um jogo cultural, né? O Pokémon lá pro Japão. E no mundo todo, o Pokémon é muito popular. E eles conseguiram um feito em tanto. Power World é uma exceção à regra também, né? É um jogo divertido e tal. Isso não quer dizer que todo jogo divertido vai alcançar esse sucesso. Claro que isso ajuda, né? Mas o Power World também é uma exceção à regra ali. Ele fez muito sucesso, sim. Mas ele é uma exceção à regra e é um jogo muito divertido. Também eu não nego isso. Mas, cara, é muito surreal o sucesso desse jogo. E... Né? A zoeira da galera com Pokémon aí tá engraçada. E eu acho que essa zoeira vai perdurar. Assim, o público vai comparar muito. Pelo menos quesitos gráficos, talvez. Pokémon com Power World, né? Isso quer dizer que a Nintendo vai mudar? Que a Pokémon Company vai mudar? Eu acredito que não tão cedo. Mas, basicamente, isso aqui. O que vocês acham? Você acha que o Power World, sim, pode mexer um pouco ali com a Pokémon? Ou eles quererem mudar o jogo? Deixa aqui nos comentários pra poder saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus queridos. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Poco, até a próxima. E tchau, tchau. E tchau.